Esperando os últimos preparativos aqui, antes deste jogo que é um dos mais aguardados da temporada. Um jogo que costuma ser cheio de emoções e pouco recomendável para cardíacos, hein? O clássico entre os dois grandes rivais da cidade. É o tipo de jogo que parece que sempre existiu. Tamanha a importância dele para o torcedor. Um grande derby. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Hoje é dia de amistoso. Que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Se todo clássico, se todo derby vale como se fosse um autêntico campeonato, é claro que esse amistoso vale muito. E não são três pontos. São muitas coisas para quem vence e coisas pesadas, às vezes até pavorosas, para quem perde. Então vai ser um jogaço sensacional, como sempre é um clássico como esse. É dado o apito inicial. O jogo começa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Wijnaldum. Passe para frente. De bala. Cristante. De bala. Cristante. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Zielinski procurou alguém ali na frente. Smalling. Mandou lá para o ataque. Chegou pesado e fez falta. Ele mandou a bola para frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. A posição é boa. Ih, que chugou. Opa, que beleza. Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-golpe, um contra-ataque de Almaraz. Colote ficou com a bola na tentativa da enfiada. Nota 10 para a ideia, zero para a execução, média 5. Não dá para passar adiante. E a bola chegou nele. Limpou todo mundo. Agora é só fazer. Vem a batida. Péssima finalização. Perdeu a oportunidade. Uma aula. Uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Pelegrini. A metida de bola pela direita. Recebeu a bola. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Desarmou o adversário e saiu com ela. Chutão para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Politano. E agora, grande chance. A batida. Gol. Ele não perdoa. Que beleza. Marcaram um gol no fimzinho do primeiro tempo. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Tenho quase certeza, Milton, que você já ia chamar o cara do Palminho até fazer o golaço. Então eu estava pensando assim. Que gol lindo, meu. E o time sai na frente. 1 a 0. A vantagem está aos pés. Mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Bola enfiada entre a marcação. Vai sair o chute. De bala. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Parece que esse time joga junto. É muito bem. Grosamento, a qualidade, a tétrica, a tática. Até a preparação clínica. Feito ele me deixou. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. A bola já está rolando de novo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. Recebeu o passe. Zaniolo. Acertou na trave. Jogou na frente para ver o que dá. Vem o passe. E o time perde a bola no ataque. Zaniolo. Para mim a falta foi bem clara. Mário Rui chegou rasgando e roubou a bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. A posição é boa. Foi bem no lance e fez o corte. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Agora é com o Belote. Pelegrini. Zaniolo. Abriu pela esquerda. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Tentou o passe. Recebeu em boa posição. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Lá vai ela pela lateral. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Vai tentar abatir o guarda-chan. Essa era para fazer gols a zero. Se ele tivesse feito gol, era outra história, né? A vantagem no controle poderia aumentar. A metida de bola. Zielinski. Que linda a metida de bola. O Zielinski mandou uma bola milimétrica. Pegou toda a defesa desprevenida, mas na hora da conclusão o jogador se afogou e acabou desprevissando uma grande chance. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Decidiu jogar pela ponta. O Napoli está conquistando. A pinta lábita para o fim da partida.